Fala pessoal do canal Artesão Curioso Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Gostaria de agradecer a todos que seguem nosso canal A todos que acompanham, a todos que compartilham E a todos que compartilham um pouco do que aprenderam Hoje eu vou estar aqui passando para vocês uma estrela que eu fiz aqui Acredito ter sido um dos primeiros ou primeiras a ter feito aqui É a estrela cruzada Deixa eu dar um foco aqui Essa estrela Como vocês podem ver Ela é toda em madeira Bloquinho de madeira Esse bloquinho está com Deixa eu só ver quanto ele está Com 9 centímetros Então é uma estrela muito bonita Dá para ser usada em várias coisas Desde gaiola Abrincos Tauba de carne A criatividade é infinita E aqui a gente tem os passos dela A estrela completa A estrelinha que a gente vai precisar Essa estrela aqui eu já ensinei no canal Mas eu vou estar refazendo ela de novo no vídeo Tá bom? E uma menorzinha aqui Então é o que a gente vai precisar Para estar fazendo Essa estrela Essa estrela cruzada São três tipos de madeira Eu estou usando aqui Cacheta Embuia E essa é uma peroba rosa Essa peroba rosa É uma peroba de batente Eu achei ela no batente Velho de demolição A embuia A embuia Aqui em São Paulo Vende em algumas madeireiras Embuia de demolição E a cacheta Que é uma madeira branca Quase todo lugar Tem ela Entendeu? Essas madeiras Estão todas Deixa eu dar uma olhada aqui Para vocês verem Toda com cinco milímetros Só Colocar aqui Para vocês verem Cinco milímetros Como vocês podem ver Cinco milímetros Todas elas com cinco milímetros Tá bom? Todas elas com cinco milímetros Essa aqui Essa estrela Está com quatro milímetros E essa estrela aqui Está com três milímetros Quanto mais fina a tauba Menor a estrela Essa aqui também está com quatro milímetros Tá? Essa aqui Que eu estou fazendo agora Para ensinar aqui Eu deixei com cinco milímetros Para ficar mais fácil De mostrar para vocês Claramente Quanto mais fina Você fazer a madeira Mais fina Vai ficar Mais pequena Vai ficar a estrela Quanto mais Espessura tiver a madeira Mais Maior tamanho Vai ter a estrela Tá? Vamos lá Vou deixar aqui do lado Eu vou começar Pelo branco Tá? Pelo branco E o laranja Aqui ó Só Puxar a máquina um pouco O que a gente vai fazer A minha máquina É uma Dewalt 745 Vou colocar ele em ângulo Colocar ele em 45 Vou subir o disco Aqui ó O disco está em 45 E aí ó Você vai cortar em 45 Tá? Vai dar um corte em 45 Aqui já está dando um corte E eu vou mostrar para vocês Tá? Eu vou achar o ponto aqui ó Que eu consiga Fazer uma pecinha Só um momento que eu já Já mostro para vocês Tá? Eu vou colocar um ponto de saída aqui Vou colocar um ponto de saída aqui Esse ponto de saída É para Esse ponto de saída É para a peça Não ficar batendo no disco E sair voando por aí Vocês vão ver Tá? Só achar aqui o ponto Ó A peça que eu preciso É essa aqui ó Tá? São quatro peças Vou precisar de quatro Dessa Branca E quatro Da laranja Eu vou Vou cortar aqui E já mostro para vocês Aqui Tá? Vou fazer o corte aqui E já mostro para vocês Como vocês podem ver Temos aqui Quatro peças Laranja Tá? Quatro peças Laranja E quatro peças Branca Tá? Eu vou fazer a colagem Eu vou fazer a colagem Para vocês Verem como é Que é Aqui Colar aqui rapidinho Vocês vão pegar Uma delas Passar a cola Aqui ó Qualquer uma delas Pegar uma branca Tá? E fazer Essa colagem Aqui ó Tá? Deixar bem retinho Tem que deixar bem retinho Vai virar uma setinha Branca Uma setinha Branca com uma setinha Coisa Aí você vai colando o resto Você vai pegar Vai colando aqui ó Uma branca Vai colar uma laranja E assim você vai ó Segurando A linha A linha bem certinho Ó Você vai colando Tá? Eu vou dar uma adiantada aqui No No coisa E aí eu já volto Para a gente Não ficar com um vídeo Muito longo Porque essa estrela Eu já tenho no canal Tá? Ela vai No começo No final Ela vai ficar assim Ó Vou colar ela todinha Que ela vai ficar assim Tá? Já volto Pronto pessoal É Voltei Já colei aqui As duas estrelas A estrela Estava colando E tinha uma colada Como vocês podem ver Ficaram Muito boas Tá? Elas ficaram com Treze centímetros De comprimento Treze centímetros De comprimento É um bom tamanho Tá? E ó Como vocês podem ver Bem Bem certinhas Tá? Ó Bem certinhas mesmo É Agora A gente vai pro Pra começar o passo Do Do trançado Tá? A gente vai começar o passo Do trançado A gente vai precisar De triângulos Tá? Que os triângulos São pra fechar A estrela Tá? Ó Aqui ó A gente vai precisar Fechar a estrela Ó Tá? Vai precisar Fechar as estrelas Então a gente vai ter Que fazer os triângulos Pra fechar Essas estrelas Todinha Aí que a gente Vai usar A A embuia Tá? Embuia escura E aí é a mesma coisa Tá? Com quatro milímetros Você vai cortar Um lado em quarenta e cinco Só que em vez De você fazer As pecinhas Você vai virar O lado Pra você poder fazer Triângulos Ó Vamos ver aqui Deixa eu só pegar Uma madeirinha Pra não empurrar Os triângulos Vamos lá Vocês estão vendo? Vou precisar de Dezesseis pecinhas Dessa É oito peças Pra cada estrela Tá? Então eu vou cortar aqui E aí Já volto Pra gente colar Tá? Pronto pessoal Eu já Cortei aqui Ó Como vocês podem ver Vários triângulos Da embuia Da embuia Então a gente Já tem aqui Uma boa quantidade Aqui ó Bastante Tá? É Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Certinho Tá? Vou deixar eles aqui De lado Deixar eles aqui De lado E eu vou Pedir pra vocês Vocês já Estão aqui No ângulo Certinho Vocês já Usarem Tá? Vocês estavam cortando A coisa Vocês vão precisar de Quatro triângulos Rosa Ou vermelho E quatro Triângulos Brancos Tá? Então eu já vou Cortar aqui E vocês cortem aí Quatro triângulos Brancos E quatro Triângulos Vermelhos Tá? Vamos lá Pronto pessoal Voltei Como eu falei Pra vocês Cortei Oito triângulos Brancos Que eu ia precisar De quatro Pra cada estrela Como eu tô fazendo Duas Eu preciso De oito Tá? Cada estrela Vai precisar De quatro E do vermelho Que é o Peraba rosa A mesma coisa Oito Só que a gente Não vai usar agora Vai ser no próximo passo As estrelas estão aqui O que acontece? Vocês vão Fechar Fazer o fechamento Da estrela Todinha Eu uso Colo instantânea Tá? Mostrar aqui Pra vocês Só pra vocês Terem uma ideia Aqui ó Vocês vão pegar E vão só Rapidinho aqui Pra vocês Terem uma ideia Como eu falei Essa estrela Eu já tenho Ensinado ela No canal Só tô Reprisando Ela Tá? Então é Dessa forma Aqui ó Vocês vão Fazer isso aqui Ó Os triângulos Tá vendo? Cada triângulo Encaixa aí Ó Como vocês podem ver Ó Cada triângulo Encaixa certinho Aqui Aí vocês vão Colar na instantânea Tá? Vocês vão pegar Deixar aqui fora Vocês colocam Instantânea Aqui ó Se quiser usar cola branca Pode Mas a estrela Vai ficar pronta Só no dia seguinte Colocou cola instantânea Apertou Aqui ó Apertou Já tá Aqui ó Aperta na instantânea Tá certo Aí Vai pro próximo Entendeu? Aí você vai Colando aqui ó Apertando tudo bonitinho E é isso aí Eu vou Fazer um corte No vídeo E já venho Com a estrela Já É Toda Contornada Pra gente Poder dar segmento Agora No trançado Que é o que vocês Estão interessados Quem não sabe Tá? Já volto Bom pessoal É Voltei Como vocês podem ver As estrelas Estão todas Revestidas Com os triângulos Tá? Todas revestidas Bonitinho Com o triângulo Tá? Aqui ó Tudo certinho E agora A gente vai pra fase Do trançado Tá? A gente vai pra Essa fase aqui De fora ó Essa fase aqui Do trançado A estrela já tá pronta E vai pra fase Do trançado Esses aqui Que eu pedi Pra vocês cortarem Do preto Do vermelho Triângulo É do trançado A gente vai Arrumar uma peça Agora Que é a peça Que faz o O resto É o que monta tudo É uma peça Um pouco difícil De fazer Porque ela No meu ver Ela não tem Uma medida exata Mas vamos lá Eu não achei A medida exata Se depois vocês acharem Eu vou pegar aqui Ó Vou galgar aqui Só pra mim Já ter uma noção E vou cortar Uma peça Que vocês veem Ó A gente vai precisar Assim ó Quatro peças Do branco E do E do Vermelho Só que A gente tem que ver Achar o tamanho Tá Eu tenho que achar O tamanho O que que acontece Deixa eu ver Se eu consigo Tentar explicar Pra vocês Aqui ó Vamos colocar aqui De perto Vocês estão vendo Esse eixo aqui Vou pegar um O patrimento Ó Ela tem que ficar Rente Aqui ó Essa peça Ela tem que ficar Rente Em um dos lados Tá Aqui ó Rente Tá Ó Ela tem que ficar Rente Em um dos Triângulos Aqui ó E o que acontece Agora aqui é o Problema Aqui ó Tá vendo Essa estrela aqui O meio Dessa estrela Aqui ó Que sobe Esse meio Aqui Ele tem que subir Exato Aqui ó Tá Ele tem que subir Exato Então essa peça Ela tem que bater Ó Ela sobe aqui ó E esse grau Ele tem que dar Exato Com essa mesma Direção aqui Tá bom Ó Essa mesma direção Aqui ó Tem que dar Esse grau Aqui ó Então a peça Sempre vai ter Esse tamanho Entenderam Aqui ó Vai vir Essa direção Aqui E vai ter que Bater aqui Certinho Deixa eu fazer Outra peça Aqui Pra ver se dá Certo Fazer da branca Mesmo Pegar As duas peças Aqui ó Vai ficar assim Vocês entenderam Ó Uma vai vir aqui E a outra Vai vir aqui Ó Tá Eu vou cortar Oito peças Dessa Que eu vou O que eu vou Precisar Pra duas Estrelas Mas é Apenas quatro Vamos lá Pronto pessoal Cortei as peças Aqui ó Como vocês podem ver Cortei todas Tá E agora Agora a gente vai Montar Tá Pegar uma estrela Aqui ó Você vai pegar Uma estrela Escolher a melhor Zinha aqui Montar Essa aqui O que acontece A gente vai montar Assim ó Vamos pegar Aqui ó Colocar cola Aqui Entendeu Aí você vai pegar Um branco Você vai pegar Um branco E colar aqui ó Ele tem que seguir Reto Lá Com Ó Tá bom Ele tem que seguir Assim Tá Você colou o branco Você vai colocar A cola aqui ó E vai colar Um laranja Ó Vai colar Um laranja O que eu falei Pra vocês Do ângulo É Vamos ver Se vocês vão Conseguir ver Aqui ó Ó Tem que bater Certinho Aqui ó Como posso dizer Esse aqui ó Essa peça aqui ó Ó Tem que bater Certinho o encaixe Tá vendo ó Ó O encaixe ó Vou colocar aqui Pra vocês verem Ele tem que bater Certo Vou mostrar aqui ó Essa peça branca Tem que bater O encaixe Certinho Depois vocês vão Entender por que Não pode ela Ficar maior Aqui por dentro Ela mais Lá pra dentro Entendeu Ela não pode Lá pra dentro Porque aí não vai Dar o ângulo Perfeito aqui De encaixar Outra peça E aí vocês Continuam ó Cola Branco Tá Vocês veem no branco Vocês continuam Vou colar os oito Que são oito Essa estrela aqui Mandaram foto pra mim E E eu acabei fazendo ela Mandaram uma foto pra mim De várias estrelas japonesas E eu passei um dia todinho Pra acertar o ponto dessa estrela Mas acertei E aí fiz ela certinho Fica legalzinho Entendeu Dá pra Utilizar Várias coisas aí São quase Estamos quase Acabando Branco E o último vermelho Terminou no último Vermelho Aqui ó Ó Como vocês podem ver Começou a dar um Um formato Tá Bem legal Bem legal E agora Se lembra Aquelas peças Que eu falei Pra vocês Os triângulos Que eu mandei Vocês cortarem Com a mesma madeira Eles vão ser encaixados Aqui ó Ó Eles vão ser encaixados Aqui ó Os triângulos Vamos lá Vou colocar aqui Pra vocês verem Ó Cola Triângulo Aí triângulo Vocês podem ver Tá pronta Eu vou dar uma lixada Aqui Já volto Pronto pessoal É Tá aí As duas montadas Um bloquinho Deixa eu ver Com quanto o bloquinho Ficou As medidas São 4.6 Ele ficou De 4.6 Tá 4.6 4.6 Por 12 Centímetros .8 12.8 É Bastante Estrelinha Se você For picotar Em 2 Milímetros Bastante Estrelinha Tá Aqui Estão As do Começo Do Vídeo Aqui Estão As do Começo Do Vídeo E Aqui Estão As que A gente Montou Aí Com Vocês Tá Espero Que tenham Gostado Estou Aprendendo Aí Com Vocês E Tudo Que Eu Aprendo Eu Repasso Aí Pra Vocês Tá Muito Obrigado Que Abençoe A Todos Tá Um Feliz Dia De A Todas As Mães Do Mundo Tá Muito Obrigado Mesmo Tá Eu Não Vendo Esse Tipo De Bloquinho Antes Que Perguntem Eu Não Vendo Esse Tipo De Coisa Tá Não Vendam Machetaria Em Madeira Tá Agradeço Muito Muito Obrigado Fiquem Com Deus Não Se Esquece Se Inscrever No Canal Deixe Aquele Joinha No Vídeo Ative O Sininho Para Receber Sempre Os Novos Vídeos Tá E Que Deus Possa Abenço A Todos Vocês Tá Muito Obrigado Qualquer Coisa Deixe Nos Comentários Aí O Que Vocês Acharam Tá E Qualquer Dúvida Fiquem Com Deus E Até Mais Pessoal